Seu carapô na palco, salinha da salva E marapô, salinha da salva Marapô, salinha da salva É marapô, sertifa ghadri de ron Marapô, negra gira place, ou fraga parte imperial E o carambocacau, salinha da salva E marapô, salinha da salva E marabou, e saque na dança agora E marabou, e ele vai chegar E marabou, barabou